Música Juliano passava pela BR-158 quando viu o avião oscilando no ar Eu vi o avião muito baixo, oscilando demais, né? Aí eu comentei com a minha filha, eu falei, aquele avião está muito baixo, eu acho que ele vai cair, minha filha Aí eu peguei, já virei aqui para o rumo do hotel Aí foi a hora que eu peguei o telefone, que foi a hora que ele caiu Aí eu comecei a filmar, mas já não tinha como fazer nada, né? O avião caiu pouco tempo depois de decolar do aeroporto de Jatai A queda aconteceu a aproximadamente 300 metros da pista do aeroporto Testemunhas disseram que o monomotor decolou com dificuldade e tinha excesso de peso As informações e o que a gente viu ali é que ele estava com bastante peso, né? Tanto é que o avião demorou a sair do chão, né? Estava com duas pessoas a bordo, ele é um avião para dois lugares somente É um pequeno avião com pouco motor Então qualquer alteração de peso isso influencia muito E ele demorou muito para sair do chão Porque o avião ele voa porque ele ganha velocidade e a velocidade cria sustentação Quando o peso é maior ele vai ter que percorrer um percurso maior na pista O administrador do aeroporto conta ainda que esse não era o primeiro voo do piloto A gente sempre via ele voando aí, ele tinha bastante horas de voo, né? A parte da documentação dele não cabe a nós, o administrador do aeroporto, estar pesquisando isso Isso é exclusivo da ANAC, né? Mas ele comprou esse avião, deve ter um ano mais ou menos Ele é um avião de prefixo experimental E sempre estava indo para a fazenda com ele, né? Os bombeiros chegaram pouco tempo depois da queda, mas os corpos já haviam sido carbonizados O avião estava em chamas, fizemos isolamento, já estava completamente consumido pelas chamas Fizemos o combate, extinguimos as chamas e fizemos isolamento do perímetro O óbito foi imediato, as vítimas estão carbonizadas, não há o que fazer Morreram na queda o piloto da aeronave, o produtor rural Acácio Messias de Carvalho Neto, de 42 anos E a mulher dele, a designer de interiores, Tatiana Carvalho de Camilo Os dois saíram de Jatai, com destina a uma fazenda em Doverlândia, a mais de 200 quilômetros de distância Obrigado 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 Obrigado